Ninguém levantou mais a mão, então eu vou falar agora de como tem sido os exercícios para mim. Como aparecida, eu não estou tão disciplinada no sentido de fazer a listinha de agradecimentos com relação às práticas, à meditação e à leitura de sutra. Isso, para mim, já virou algo que pertence à minha rotina diária, à minha vida. Para mim, acordar e fazer as práticas é como coisas naturais. Você tem que se alimentar, saber que você tem que sair para trabalhar, enfim. Isso foi o que efetivamente mudou a minha forma de ser e de pensar. Não são coisas... Claro, existem as coisas externas que mudaram, mas eu vejo que tudo, toda mudança partiu de dentro de mim. E foi através da meditação, foi através da leitura da coleção A Verdade da Vida e a Sutra Sagrada. Automaticamente, com essa prática, o que eu posso dizer com relação até aos exercícios que a gente tem feito? Quando as práticas parecem que viram hábito, aquilo vai entrando dentro de você, a verdade, a luz, ela vai te iluminando, tudo isso começa a ser automático. Por exemplo, ver as pessoas como filho de Deus, lógico, eu sempre tive respeito pelo próximo, isso sempre foi normal, sempre fui uma pessoa educada, mas a forma que eu enxergo hoje é diferente. Quando eu estou no trânsito e eu vejo alguém ali entregando um panfleto, por exemplo, eu vejo aquela pessoa com tanta alegria, porque eu vejo ali um filho de Deus trabalhando, sol terrível, e está ali trabalhando, está com um sorriso no rosto. Então, eu acho que essa troca, ela já é automática, de você também dar um sorriso para a pessoa, de você agradecer ali o panfleto que ela está te dando. Então, eu acho que essas coisas, elas começam a acontecer por consequência. Com relação à irritação, discutir, para mim, a dificuldade maior é dentro do lar. Eu vejo que assim, eu melhorei em muitas situações que antes eu ficava só vendo coisa ruim, porque ele é assim, porque ele é assado e não sei o quê, hoje eu já não vejo mais. A pessoa continua do mesmo jeito, mas aquilo já não me incomoda mais. Então, são essas coisas que eu noto a diferença através do estudo, da prática. Com relação até a filho, que a Zilda falou, teve uma época que o meu filho mais velho, ele começou a ter um desempenho ruim na escola, e foi assim, de repente, ele sempre foi um bom aluno, não sei se foi por conta da mudança de cidade, enfim, teve momentos difíceis na escola, e eu comecei a brigar com ele, sabe, criticá-lo. Eu estava já na Sítio Noia, mas era bem no começo ainda. Depois eu entendi que eu estava fazendo tudo errado, que eu tinha que elogiar ele. Na meditação, durante as minhas práticas, pela manhã, lendo os livros, eu mentalizava ele. Sempre um filho perfeito, um filho de Deus, e eu vendo só coisa ruim nele, eu falei, gente, estou fazendo tudo errado, e aí você vai mudando o pensamento, enfim. Isso já passou, ele está na faculdade, ele trabalha, está trilhando a vida dele. Quando o professor falou, tem coisas que a gente, como mãe, com um pouco mais de experiência de vida, a gente vê que não está certo, mas eu falo uma vez. Olha, assim vai ser bom, desse jeito é melhor. Se eu vejo que ele segue, tudo bem. Se ele não segue, tudo bem também. Se o que eu disse não adiantou, a vida vai se encarregar de mostrar para ele. É difícil, mas é assim que eu tenho seguido e fico tranquila, sabe, Zilda? De verdade, de coração, não fico apreensiva. Gostaria de falar sobre reconciliação. Há muito tempo, eu estava com um problema de família, e simplesmente foi cortada a relação com um membro da minha família. E eu fiquei muito chateada, claro, e essa pessoa me excluiu da vida dela, ela não quer saber, está tudo bem. E uma vez até o professor falou assim para mim, falou, o importante é você se reconciliar. Pode ser que você não vá mais fazer churrasco com a pessoa, mas fique em paz. E eu fiquei. Só que, no fundo do meu coração, eu gostaria de uma reconciliação, assim, de proximidade. Por quê? Porque existem outras pessoas envolvidas que eu via que sofria por esse afastamento, como, por exemplo, a minha mãe. Mas eu entreguei a Deus. E continuei fazendo as práticas, e eu sabia que em algum momento, de alguma forma, a vida, a grande vida ia se encarregar. E isso aconteceu. Por conta de um WhatsApp, desses WhatsApps de golpe, que a gente recebe, né, pessoas se passando por um para o outro, eu fui obrigada, entre aspas, a procurar essa pessoa. Porque ela, eu comecei, a gente começou a receber mensagem aqui em casa, eu, meu filho e minha esposa, eu falei, não, peraí, isso está meio estranho, vamos ver. E uma coisa, assim, que teoricamente foi ruim, ela serviu como ponte para eu falar com essa pessoa, e essa pessoa me recebeu, conversou comigo, foi, assim, super aberta, e a gente está agora, né, devagarzinho, retomando esse contato. Então, essa foi uma reconciliação que teve na minha família, e é coisa bem recente. Gostaria também de falar com relação aos antepassados. Eu perdi meu pai quando eu tinha oito anos, foi em 91. Só que, com o falecimento dele, eu perdi contato com minha família, com o meu avô já tinha falecido, e a minha avó, um pouco tempo depois, faleceu também. Só que, desde que meu pai faleceu, a gente não teve mais contato, nem com minhas tias, nem com primos, nem com ninguém. E aí, eu sempre, eu tinha oito anos, eu sempre fiquei ouvindo muitas coisas, assim, ruins, com relação à família do meu pai, né. Ah, porque eles são esquisitos, ah, esse povo espanhol, porque eles são espanhóis. Esse povo espanhol é assim, é um povo seco, eles não têm ligação com ninguém. Enfim, esse tipo de coisa. E eu fui crescendo, ouvindo aquilo, criando dentro de mim um monte de bloqueio, um monte de coisa. E aí, veio a Setyanoye, e eu comecei a fazer as práticas, né, a leitura de sutra. Ofereci a sutra para o meu pai, ofereci a sutra para os meus antepassados, e tudo aconteceu, veio acontecendo de forma gradativa. Há um tempo atrás, eu recebi uma foto do meu avô, porque eu não conseguia me recordar da imagem dele de jeito nenhum. E eu guardei essa foto nos meus arquivos de celular. E, enfim. E aí, eu fui nascendo dentro de mim, de verdade, o sentimento de amor por eles. Que eu vi, eu notei que eu não tinha. Muito pelo contrário. Eu tinha, na verdade, ressentimento por eles. Porque meu pai faleceu, e todo mundo sumiu, e eu ficava, né, ai, coitada, criança, ninguém ligava. E eu vi que esse sentimento, ele foi nascendo. Quer dizer, ele já existia, talvez estava adormecida. Independente do que tenha acontecido, o fato deles terem sido presentes na minha vida, não importa. O que importa é que, assim, é graças a eles que eu estou aqui. E eu agradeço, eu reverencio eles, tenho muito amor. E essa semana, eu recebi um presente maravilhoso. Na segunda-feira à noite, eu olhei a foto desse meu avô, e deu uma vontade. Eu olhei a foto dele, eu olhei e falei, nossa, avô, que bom, né, que eu estou te vendo. E a da minha avó também, era uma imagem muito, assim, longe. Quando foi de madrugada, por volta das três e meia da manhã, eu acordei, fui ao banheiro, voltei e peguei o celular para ver que horas eram. Era três e meia. O meu irmão me mandou um vídeo que ele recebeu de uma outra prima nossa, que a gente também não tinha mais contato. Era um vídeo do ano novo de 1990, em que foi feito um churrasco em família, na casa dos meus avós, e eu pude ver todos eles. Vi meus avós, eu estava lá, né, criança, meu irmão, enfim, toda a família. Pode parecer uma bobagem, mas não foi. Sabe? Eu me senti parte da família de verdade. e isso é uma alegria muito grande. Só para finalizar, no ano passado, meu filho Passula, ele sofreu um acidente, assim, aqui no nosso condomínio, ele estava andando de bicicleta com um coleguinha, os dois na mesma bicicleta, um estava atrás, assim, em pé. E eles colidiram com o carro. O colega dele, ele se machucou um pouco, teve que ficar internado, porque machucou o joelho. E o meu filho, ele teve um arranhão na perna. E quando eu fui, a gente foi até o local do acidente, que eu vi o outro, já estava sendo socorrido, tinha até ambulância, e eu vi o meu filho ali sentado do lado dele, lógico, nervoso, com medo, assustado, mas eu vi ali a providência divina, eu vi a proteção dos antepassados ali. Naquele momento, eu vi o quanto, o quanto que é importante a gente estar ligado a eles, a gente estar agradecendo e reverenciando, porque eu sei que ali foi a proteção deles, que o meu filho, ele estava atrás, ele é magrinho, ele, teoricamente, ele teria voado para cima do carro e poderia ter se machucado de verdade. É esse o meu relato. Obrigada, pessoal. Desculpa a demora.